Estamos aqui com o EXP Linguagens, você e eu, Cláudia Fumir, para a gente fazer uma questão que traz para a gente um gênero específico, que é a peça teatral. O gênero peça teatral tem o entretenimento como uma de suas funções. Outra função relevante do gênero, explícita nesse trecho, é... Então, ele diz, eu vou te contar uma função, agora você procura outra. Então, a que já tem lá é a de entretenimento. Agora, a gente vai descobrir a outra. Segundo quadro. Bom, você sabe que na peça teatral, o que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar especificamente uma referência àquilo que é a personagem para que o artista possa ensaiar. E aqui a gente tem também as marcações para que a gente possa entender se a gente senta, levanta, vai para um lado, vai para o outro. E aqui ele vai orientando aqui dentro dessas rubricas. E nós temos, segundo quadro. A descrição do ambiente. Uma sala da prefeitura. O ambiente é modesto. Durante a mutação, houve-se um dobrado e vivas ao Dorico. Viva o prefeito, etc. Estão ensinando Dorotejo, Judiceu do Sinéio, Vigário e Dorico. Este último, a janela discursa. Então, é orientação para que a pessoa leia. Povo sucupirano. Agora, mente já investido no cargo de prefeito, aqui estou para receber a confirmação, a ratificação, a autenticação e, por que não dizer, a sagração do povo que me elegeu. Aplausos vem de fora. Eu prometi que o meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do cemitério. Aplausos aos quais se incorporaram as personagens em cena. O Dorico, continuando o discurso. Botando de lados, entretanto, e partindo para os finalmente, é uma alegria poder anunciar que, para a frente mente, vocês lá poderão morrer descansados, tranquilos e desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nesta terra morna e cheirosa de sucupira. E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre, na hora da extrema unção, que tem enterro e cova de graça, conforme o prometido. Olha só, se você votou em mim, diz para o padre, na hora em que você estiver morrendo, que vai ter enterro e cova, conforme o prometido. Bom, estamos nos entretendo, mas, ao mesmo tempo, a peça teatral acaba nos ajudando, porque ela faz o quê? Ela critica satiricamente o comportamento de pessoas públicas? Sim, porque, olha só que coisa absurda, a pessoa está morrendo, mas diz seu padre. Eu votei nele. Então, ele ganha um caixão e uma cova. Isso aí é correto. Letra D. Ele denuncia a escassez de recursos públicos nas prefeituras do interior? Não, não existe essa informação no texto. Ele censura a falta de domínio da língua padrão em eventos sociais? A gente até percebeu aqui que ele falou para os finalmente. A gente percebeu que tem uma linguagem aí que não está de acordo com a língua padrão, mas não é esse o foco. Ele desperta a preocupação da plateia com a expectativa de vida dos cidadãos? Não houve essa questão de expectativa de vida. Ele questiona o apoio irrestrito de agentes públicos aos gestores governamentais? Nós não temos esse enfoque aqui no texto de apoio irrestrito a eles. Então, a gente volta e reconhece aquela história de estar morrendo e dizer ao padre que votou no prefeito como crítica ao comportamento das pessoas públicas. Ele está indicando, olha, na hora da sua morte, avise ao padre que votou em mim. Então, é isso que a gente vai marcar, porque as outras estão erradas, a gente reconheceu que não há as outras e porque essa a gente reconhece aqui nesse pedaço certinho. Está bem? Então, prepare-se que tem mais questão para você aqui no XPEI. E aí E aí E aí E aí Obrigado.